Oito anos que eu moro aqui e a gente tá esperando por isso, graças a Deus, aí o trabalho, né, sendo concluído, então a gente tá muito difícil. Eu sou aqui, é tão linda essa cidade, nosso povo, nossa gente que segue sempre em frente, agora é hora de acreditar. Vila velha, um novo tempo, um novo lugar, vou voar sobre o sol, mergulhar nas belezas dessa terra, viajar sobre o mar, descobrir...